Olá, eu sou a Valkyria, faço parte da equipe de atendimento do Centro Universitário Senac de Campos do Jordão. E hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre moradia. Campos do Jordão é uma cidade pequena e bem tranquila, então é super fácil conseguir moradia. Os bairros próximos ao campus possuem casas, apartamentos, que sempre estão disponíveis para locação. Ainda temos os nossos alunos que já residem aqui na cidade, que também buscam por colegas para dividir o aluguel. Nós do atendimento disponibilizamos uma lista atualizada com contatos de casas, apartamentos e imobiliárias. E isso ajuda o candidato na busca de moradia. Caso você possua alguma dúvida ou se quiser ter acesso a essa lista, eu deixo aqui embaixo o número do nosso WhatsApp. É só enviar uma mensagem que enviamos para você. Até logo!